Vão curtindo e vão compartilhando Vão compartilhando Vão compartilhando Vão compartilhando 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 Vão curtindo e vão compartilhando Vamos ver o trailer então de um dos jogos, gente O Persona, deixa eu pegar aqui pra vocês Persona 4 Golden Para Switch Deixa eu ajustar aqui só Switch Chegou a nove meses Só pra gente ver os trailers também Pra gente prestigiar os melhores jogos do Switch Vão ver juntos That's the Dark Hour A time period hidden between one day and the next Welcome I've been waiting a long time When you use your Persona ability You must channel your inner strength Precisa jogar o Mario RPG ou o Persona? O Ricardo, conta pra gente Persona 3 Porta, tá bom? Esse é um Aqui é o outro We have been expecting you We have been expecting you We have been expecting you We need to make you We can travel into the life Oh no We have been expecting you Cause this ain't our game It's time to make history When a situação financeira aqui estiver boa Vou comprar um Switch pra jogar todos os jogos Que estou babando vontade há anos E gente, quem fica membro aqui do nosso canal Lembrem-se, vocês podem ganhar keys de jogos De graça, tá? De graça não Vocês contribuam aí no mês E a gente vai atrás dos jogos pra vocês É mais barato que comprar jogo novo E deixa eu pegar aqui mais alguns outros trailers Só pra gente ver juntos Teve o Metroid Prime Remastered Vamos pegar sim o trailer De The Legend of Zelda Tears of Kingdom Só pra gente curtir um pouquinho juntos Meus queridos e minhas queridas Vamos ver o trailer Pra todo mundo ficar perdendo de tudo Vamos lá Official trailer Eu sou fã de Mario RPG Considero uma obra de arte dos jogos Boa Muito bom, meu querido Essa trailer é muito bom, hein, gente 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 Coincente, coincente e minhas querido E aí Obrigado por me acompanharem nesse salto. Obrigado por me acompanhar nesse salto. Zélda, Zélda... Nós precisamos de seu knight, e aquele espelho legendário que ele carrega. A última linha de defesa será Link. Link... 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 home... e se derrubou o caçalão. Oh meu Deus! Agora, é para o Mario e seus alias, incluindo Bowser, para salvar o keep e salvar o mundo. A quíquia e imensurável aventura está começando. Super Mario RPG! Você vai controlar o Mario durante sua aventura. Outros vão te ajudar, incluindo Peach, a famosa princesa do o 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 o. E Bowser, que é normalmente o o o o o o o o. Two original characters vão também se tornar um alias. Mallow, um pouco de um crio-bobo, que acha que ele é um... ...young frog. E Gino, um mensagem de Star Road que envolveu um doll para lutar com a Mario. Outros personagens com personagens vai ajudar você ao longo do caminho. Esse mundo colorado é teeming com todos os tipos de locais como montanhas, almoçadas, e perplexas forças. Toucha um inimigo para iniciar uma batalha-based. Você vai lutar por seleção de quatro comandos. In addition to regular attacks, você pode usar specials que são único para cada personagem. Specials não são limitados a atacar de danos. Eles também podem restaurar HP ou gerar allies a boost. A mais importante coisa em batalha é a acção comandante. Pressa A button com bom timing, e... você vai lutar mais de danos ou diminuir o danos da danos que você toma de danos. Isso pode ajudar a você ganhar batalhas. Além disso, se você time o ataque perfeito, você vai lutar de danos para todos os inimigos. Cada acção comandante sucesso vai facilitar este gage. Quando ele alcança 100%, você pode alcançar a três-character super-special de novo. Esse movimento muda dependendo de quem está atualmente em sua parte, e cada um movimento é bem beneficio de sua própria maneira. Então, dê-los todos um shot. Batele te dando problemas? Não suportes. Tira-se a brilhante para derrotar os inimigos mais facilmente e level-se rápido. É uma ótima opção para primeir RPG dos inimigos. Plenty de Peculiar Monsters lie ao redor. Você vê foes do Mario e inimigos diferentes do usual. Como esse velho em uma torre e um pírate em um descoberto. dos inimigos. Não adiante uma armada de armadilha que tomou o bãozinho. Depois de clarecer a história principal, você pode lutar alguns dos inimigos de novo. Mas eles são mais fortes do que antes, então cuidado! E, rumor tem que um especialmente poderoso inimigo está morrendo em algum lugar neste mundo. de novo. Play minigames! Take a break from the adventure with minigames. Jump between barrels to collect coins in Midas River. Ride Yoshi and get racing in Mushroom Derby. Hit the rails and turn corners. Carefully in Minecar. Lots of other minigames are out there. In addition, you can swap the music to the original Super NES version at any time outside of battle. Vamos dar like e se inscrever no canal, gente! Or check the info of enemies you've encountered in the Monster List. The very first RPG in the Mario series returns! The Super Mario RPG game launches on the Nintendo Switch system November 17th. pre-orders are available now on Nintendo e-shop. Semana que vem, gente! Semana que vem tem Super Mario RPG pra galera que gosta do Nintendo Switch, meus queridos e minhas queridas. Só um minutinho aqui e já vamos voltar as transmissões, mostrar mais alguns trailers, falar algumas notícias quentinhas. Muita coisa bacana pra vocês ficarem por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. E a gente acompanhar todas as principais informações onde a gente pode ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Tchau, tchau!